A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já em várias audiências tivemos o prazer de participar em todas elas E é com orgulho que nós estamos notando a evolução do diâmetro Nós estamos notando a necessidade do abuso e ele está atento Eu quero deixar bem claro aqui, deputado, que a posição da NTU A NTU é uma entidade que congrega todo o sistema urbano de passageiros do país Nós representamos 105 mil ônibus 1.206 empresas E 550 mil motoristas no Brasil E nós somos responsáveis pelo deslocamento de 50 milhões de pessoas por dia O que seja um milhão e meio de pessoas por mês Nós transportamos à China Todos os meses E dentro desse complexo nós nos unimos aos outros quase 3 milhões de veículos Na área de fretamento, na área de transporte ou adoro de passageiros E principalmente na base do desenvolvimento do país, que é a área de carga Nós queremos deixar aqui bem claro Que nós estamos num país continental Somos defensores e defensores arreídos do estabelecimento do estatuto para o motorista O país passa por um momento altamente importante Grandes eventos estão sendo feitos no país E nós precisamos ter uma frota urbana que atenda aos deslocamentos da cidade, do grupo social E nós precisamos ter uma frota rodoviária de carga que atenda perfeitamente ao desenvolvimento do país Nós estamos falando aqui em cima do PIB do país Nós estamos falando aqui em cima da indústria nacional Nós estamos falando aqui em cima de mão de obra Nós estamos falando aqui em cima de trabalho Nesse momento importante do país Em que nós nos projetamos no cenário internacional O condutor do motorista profissional O condutor do progresso, seja ele de que veículo for Porque nós estamos debatendo o estatuto do motorista profissional Ele atinge a todos os segmentos Desde o simples motorista de um carro terrível Até o motorista que dirige o caminhão mais complexo fora de estrada Então nós temos que olhar aos senhores E nós temos que olhar aos empreendedores Dentro de um diálogo franco Olho no olho E fazendo o que é possível Eu não sou otimista Nem pessimista Nem pessimista nas coisas do meu país Eu sou possibilista Essa frase não é minha Essa frase é de um dos maiores estadistas No momento mais crítico Do mundo que se chamou O Stan Chud E nós temos que voltar a discutir isso A responsabilidade Os senhores já imaginavam A responsabilidade Em que cada um dos senhores tem Para com o desenvolvimento do país E para com o desenvolvimento da população Todos os segmentos Todos os segmentos tecnológicos do país Se desenvolvem através Do condutor de um veículo Seja um táxi Seja um caminhão Seja um carro vulnerável Uma ambulância Um ônibus Se nós estamos reunidos hoje aqui nessa casa Democraticamente Debatendo Um objetivo Para atendimento De classes operativas Os senhores foram os responsáveis Eu fui trazido aqui Por um motorista E todos os outros Foram trazidos aqui Por um motorista Mas o que eu quero deixar bem claro É que nós discutimos Um estatuto Altamente complexo Nós discutimos Um estatuto Que vai ser implantado No continente Nós não estamos Discutindo um estatuto Que vai ser implantado E implantado Na França Cabe dentro de São Paulo Nós não estamos discutindo O estatuto Que vai ser implantado Na Alemanha Cabe dentro da Bahia Nós estamos discutindo O estatuto Que vai ser implantado Na Europa Cabe dentro da Maçã E no Brasil Cabe em 4 Europa 1,1 Então nós estamos discutindo Algo continental E o que eu quero deixar aqui Bem claro É que determinadas coisas 3, 4 ou 5 pontos Resolvam o problema Do setor operativo De passageiros Do transporte De condutores Do transporte urbano Ou o Cunhado Resolve os problemas Do sistema Do transporte De passageiros Rodoviários O sistema de enfrentamento Tem a ver Com o transporte De passageiros E com o transporte De carga O transporte De carga É muito mais complexo E muito mais sério E eu queria deixar aqui O seguinte Eu neste momento Tenho a honra De estar Representando Nessa direta Assembleia O presidente Da minha confederação O funcionador De graça Como presidente Da MTU E com a responsabilidade Que tenho Como diretor Também da MTU Eu aqui estou Concentrando Estou representando Com respeito Muito grande Ao trabalho Elaborado Pela Associação O senador Paulo Paim E aqui deputado Coroa É muito importante A comida Que esta casa Está nos dão O que está Sendo demonstrado De democracia Nos dão Nos dão orgulho Nos dão orgulho Do país Da gente poder Discutir Democraticamente E não Impingindo De cima Para baixo As atitudes Que nós temos Que tomam Se torna Se torna Necessário Que saímos Daqui Compreendendo Perfeitamente O que nós Estamos dialogando E para que Esse estatuto Saia com a maior Velocidade Possível E nesse Intuito Eu deixo A minha Posição É uma Posição Política Porque existe Uma discussão Entre A Confederação Nacional Dos Trabalhadores E Transportes Terrestres Existe Uma discussão Entre a Confederação Nacional Dos Transportes E nós Temos que fazer A nossa O nosso Diálogo E o O nosso Objetivo Político Sem a política E a democracia Nós não chegaremos A lugar nenhum Eu gostaria De sair daqui Que De não poder Estar em Uberaba Mas A NTU Será representada Por meu Presidente Executivo Em Uberaba Eu gostaria Muito de escapar Mas Tem um outro Uberaba Tem um outro Compromisso Na UITP Onde nós Estamos discutindo Mobilidade Urbana É um Negado Que nós Temos Que deixar Para as Grandes Urbos Desse País O nosso País Hoje É um Espelho Com Olimpíadas Copa do Copa do Mundo E no ano De 2013 A União Da Juventude Cristã No 20 Ano Nunca Nunca Vou flagiar O nosso Ex-Presidente Nunca Na história Desse país Se teve Tantos Eventos Culturais Culturais De alta Importância Que nos Coloca No cenário Nacional E hoje Eu acho Que cada um De vocês Aqui Tem orgulho De ser brasileiro Que nós Chegamos Lá Fora Somos Vistos E tratados Por respeito E ao Terminar Minhas Faladas Excelência Companheiros Eu gostaria De deixar Aqui o Seguinte Pense Perfeitamente É Possível É justo E é legal Que se peça Um ótimo Mas vamos Trabalhar Para que se Tenha O bom Porque nós No momento Nós Voltemos Com esse Amigo Muito obrigado Presidente E muito obrigado Com a Aplausos E Aplausos 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 Aplausos